Após uma reação alérgica e também pessoal, um atendimento mal sucedido por parte dos médicos, infelizmente acabou não resistindo e veio a morrer, veio a falecer nestas últimas horas. E esta notícia deixou a todos devastados e abalados após esta triste partida. Eu já te conto quem ela era, pessoal, que infelizmente acabou falecendo. Temos informações também que afetam diretamente a nossa querida Adriane Galisteu, apresentadora do programa do reality A Fazenda. Chega uma notícia às pressas que envolve o nome da famosa. Além disso, nós temos informações que acabam envolvendo diretamente Adriana Araújo. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na qual, pessoal, acaba envolvendo diretamente a famosa. Eu já te conto os detalhes. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal. Ative, pessoal, também o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acaba de ganhar destaque, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, envolvendo a nossa querida Adriana Araújo, apresentadora bastante respeitada, bastante querida. Chega neste momento esta informação que envolve a famosa artista. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, a apresentadora, pessoal de 52 anos, preocupou seus seguidores no Instagram na tarde deste último sábado, dia 24. Ao compartilhar fotos do seu dia de folga, a jornalista apareceu com um curativo e um fio colado em seu colo. Esse pessoal detalhe acabou chamando a atenção no look da âncora do jornal da Band, que estava, pessoal, usando uma blusa regata decotada. O clique, pessoal, acabou intrigando os internautas, que começaram a questionar o estado de saúde da apresentadora. Você está bem? Perguntou um seguidor. O que aconteceu com você? Indagou o outro. O que é isso no seu colo, esse curativo? Fiquei preocupada. Escreveu uma terceira seguidora. Após, pessoal, a preocupação gerada entre os fãs, Adriana, pessoal, esclareceu que o adesivo era para um exame médico. Abre aspas. Só um exame, pessoal, monitorando o coração para descobrir o que provocou o mal-estar na bancada do jornal da Band. Estou me sentindo bem, garantiu ela. O episódio mencionado por Adriana ocorreu na semana anterior, quando ela precisou ser substituída durante o jornal da Band ao vivo. Ela estava na bancada quando o telejornal entrou no intervalo comercial e não retornou mais. A jornalista foi substituída por uma colega de trabalho após se sentir mal. Na terça-feira, dia 20, Adriana retornou ao trabalho e aproveitou para atualizar seu estado de saúde. Antes de finalizar o jornal da Band, ao lado de Eduardo Onigui, a jornalista explicou o mal-estar e garantiu que estava bem melhor. Ao vivo, pessoal, Adriana agradeceu todo o suporte recebido nos bastidores do canal e disse Gente, antes de terminar, eu queria só dizer para vocês que ontem, no meio do jornal da Band, Eu me senti mal, tive uma queda repentina de pressão, disse ela. E continuou e disse Passei um susto no Onigui, mas está tudo bem comigo e eu quero agradecer ele e a equipe no estúdio que me ajudou tanto a Paloma Totti, que estava aqui a postos e rapidamente me substituiu. Então vamos em frente, está tudo bem, completou Adriana. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que vivenciou a famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Uma notícia acaba de chegar envolvendo, pessoal, a nossa querida Adriane Galisteu. Chega neste momento esta informação que acaba afetando a famosa apresentadora e comunicadora. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site UOL, Adriane, pessoal, em entrevista à revista Veja sobre o documentário Barras Invisíveis, acabou comentando sobre o episódio que aborda o seu relacionamento com Ayrton Senna. A apresentadora afirmou que Senna não é a sua vida e explicou que essa história é apenas mais uma das dificuldades que enfrentou, mas que o documentário não é focado nesta relação. Galisteu ressaltou que Senna foi uma parte de sua vida, mas não a define completamente, mencionando que essa história poderia ser contada em outro momento e de uma outra forma. Ela também falou sobre nunca ter entendido o motivo de ter sido renegada pela família de Senna. Galisteu relembrou que durante o tempo em que estiveram juntos, conviveram pouco com a família dele, o que pode ter contribuído para a falta de entendimento sobre quem ela era. Segundo o pessoal apresentadora, faltou diálogo e uma oportunidade de ser realmente conhecida pela família de Senna. Mesmo assim, ela afirmou que sempre respeitou a família dele. Galisteu também refletiu sobre as experiências de relembrar a morte de seu pai, vítima do alcoolismo e de seu irmão que faleceu devido à AIDS. Ela destacou a importância de revisitar certas dores, mesmo que não se considere uma pessoa saudosista. Para Galisteu, a dor do luto é insuperável e por isso é necessário aprender a lidar melhor com esta perda. Além disso, Galisteu mencionou que sua resistência em lidar com as perdas veio desta necessidade. Ela contou que sempre precisou trabalhar para se sustentar, já que sua mãe enfrentou muitas dificuldades financeiras no passado. Com o tempo, quando as necessidades financeiras deixaram de ser um problema, o amor pelo que fez a motivou a continuar. A apresentadora se considera privilegiada por ser feliz no trabalho que escolheu. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que foi relatado por Adriane Galisteu? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia bastante triste. Uma notícia de perda de morte acabou sendo confirmada pelo site de notícias Jornal Populacional. Infelizmente, o pessoal veio a falecer, uma menina de apenas 5 anos. Ela morreu, pessoal, durante um atendimento ambulatorial em Iguapó, na região metropolitana de Goiânia. Infelizmente, pessoal, ela teve uma reação alérgica ao medicamento que foi aplicado. E por conta, pessoal, disso, a família denunciou o hospital por negligência. Infelizmente, pessoal, ela acabou falecendo depois que teve esta reação e veio a perder a sua vida. Infelizmente, pessoal, a pequena acabou falecendo, acabou nos deixando. Maria Laura deixará saudades com toda certeza em sua família.